Hiperplasia prostática benigna. Quando que é necessário operar? Todo mundo deve fazer cirurgia? Olá, eu sou o Dr. Thiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. A hiperplasia prostática benigna é uma doença que acomete muitos homens a partir dos 45, 50 anos de idade e ela se caracteriza pelo crescimento benigno da próstata, ou seja, pelo crescimento da próstata como um todo. E a próstata, como vocês podem ver nesse videozinho, ela fica logo na saída da bexiga, ou seja, a primeira parte do canal, a primeira parte da uretra é a uretra prostática que nós chamamos. E por isso que o crescimento da próstata diminui o calibre da uretra. Esse crescimento que nós chamamos de adenoma prostático, ele cresce pra dentro do canal, obstruindo assim a uretra, dificultando o jato urinário. Então, os principais sintomas da hiperplasia prostática benigna advêm desse crescimento. E quais são? O primeiro deles é o jato fraco. O paciente começa a ter dificuldade. Antes ele tinha um jato forte, ele começa a ter redução do calibre do jato. Esse jato, ele para de ser contínuo. Em vez do paciente começar a urinar e terminar só quando realmente acabou o xixi da bexiga, ele começa, aí para, aí ele começa de novo, para, e ele começa de novo e para. Isso chama-se jato entrecortado. Isso também é um sinônimo da hiperplasia prostática benigna. Outro sintoma que é muito comum é o gotejamento pós-mixional. O paciente urina e no final fica pingando mais muito. Não é aquela uma ou duas gotinhas que sempre tem no final da mixão. Mas é um gotejamento que fica ali, às vezes 30 segundos, 1 minuto para parar. Isso também advém da hiperplasia prostática benigna. Isso são sintomas da obstrução direta. Nós temos também classificados como sintomas de armazenamento. Como a bexiga fica mais sensível, ela precisa fazer mais força para urinar, você começa a ter uma alteração da sua sensibilidade. E aí você começa a ter sintomas de que a gente chama de sintomas de armazenamento, que são secundários à hiperplasia prostática benigna. Esses sintomas, ele geralmente é aumento da frequência urinária. O paciente começa a urinar mais vezes, porque a bexiga já não consegue mais armazenar tudo que ela armazenava antes. Uma sensação de esvaziamento incompleto, às vezes esse resíduo urinário pode ser alto, mas às vezes o paciente consegue urinar, mas ele fica com aquela sensação de que não consegue esvaziar a bexiga direito. Isso também é um sintoma de hiperplasia prostática benigna. E um outro sintoma é o aumento da frequência urinária noturna, que nós chamamos de nictura, que é acordar à noite para fazer xixi. Isso também é um sintoma que pode acontecer secundário à hiperplasia prostática benigna. Certo, e quando que esses pacientes devem ser operados? Eu vou começar falando aqui das indicações absolutas, ou seja, os pacientes que têm isso devem ser operados, porque senão você tem maiores chances de complicações da doença. Depois eu vou falar das indicações relativas, ou seja, aquela em que não existe uma obrigatoriedade em se fazer a cirurgia, mas na maioria das vezes é recomendável fazer, porque a gente sabe que vai melhorar bastante os sintomas e vai melhorar a qualidade de vida. Então, a primeira indicação absoluta é quando o paciente não consegue mais urinar, que nós chamamos de retenção urinária. O paciente está com vontade, a bexiga está cheia, mas ele não consegue esvaziar, não sai nada. Nesses casos acaba sendo uma emergência, o paciente acaba tendo que ir no pronto-socorro, é passada geralmente uma sonda para esvaziar a bexiga, e aí depois se prepara esse paciente para fazer a cirurgia da próstata, que geralmente pode ser feita a ressecção da transuretral ou a cirurgia convencional, isso vai depender do tamanho da próstata. Então, a primeira indicação de cirurgia é quando o paciente entra em retenção urinária. Esse paciente, então, ele deve ser operado. A segunda indicação é quando a gente tem alteração da função do rim, secundariamente à hiperplasia prostática benigna. Às vezes a retenção de urina desse paciente já está tão de longa data, já é tão antiga, que começa a aumentar a pressão no rim, esse rim começa a dilatar, ter o que a gente chama de hidronefrose, e aí você começa a ter uma piora da função renal por conta da hiperplasia prostática benigna. E esses pacientes também devem ser operados. Uma outra alteração que a gente detecta no ultrassom é o que a gente chama de bexiga de esforço, que é quando a bexiga, por ela ser um músculo, como ela começa a fazer muita força para poder esvaziar, ela começa a ficar mais grossa e aparece o que a gente chama de trabéculas, que são pequenas traves dentro da bexiga. Isso que a gente chama de bexiga de esforço, e o paciente quando tem essa alteração, ele também deve ser submetido ao tratamento cirúrgico da hiperplasia prostática benigna. Essas são principalmente as indicações absolutas. Com relação às indicações relativas, aí vai muito dos sintomas do paciente, pacientes que estão tomando medicação para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, e mesmo assim estão bastante sintomáticos, esses pacientes devem ser submetidos ao tratamento cirúrgico para a melhora dos sintomas e obviamente também melhora da qualidade de vida. E outra indicação relativa, às vezes o paciente está tendo efeito colateral, ele até toma medicação, fica bem, mas ele tem efeitos colaterais da medicação. As medicações que a gente usa para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, elas cursam com bastante efeitos colaterais, principalmente tontura e queda da libido. Portanto, se o paciente está tendo muito efeito colateral a ponto de ele não tolerar mais a medicação, esse paciente também deve ser submetido ao tratamento cirúrgico. Tá certo? Essas são as principais indicações que a gente faz para a cirurgia da hiperplasia prostática benigna. Com relação a qual cirurgia fazer? Para não me estender muito aqui, eu vou resumir um pouquinho, mas a gente pode depois conversar, comenta aqui embaixo se você quer saber quais são os tipos de cirurgias que podem ser feitos para a hiperplasia prostática benigna. Não deixa de escrever aqui no comentário para eu poder gravar esse vídeo para você. Mas, resumidamente, a gente tem a ressecção transuretral de próstata, a RTU de próstata, que é quando a gente passa um aparelho pelo canal do xixi e a gente raspa a próstata por dentro do canal. Essa cirurgia é feita para próstatas de até 80, 100, até 120 gramas no máximo, porque a partir disso o procedimento pelo canal começa a ser ineficaz. E aí, a partir de 120 gramas, a gente faz uma cirurgia aberta pelo abdômen, que pode ser feito tanto por corte convencional e atualmente também por vídeo ou por robô, onde a gente abre o abdômen, abre a bexiga, tira o miolo da próstata, imagina uma laranja, você tira o miolo da laranja e deixa a casca. Isso seria mais ou menos o que se faz na cirurgia. E aí você fecha a bexiga e fecha o abdômen. Essa cirurgia a gente chama de prostatectomia transvesical e a gente faz para próstata geralmente maior que 120 gramas. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui que eu respondo para você. Se você quer saber mais sobre os tratamentos, não deixa de comentar aqui para eu saber se esse vídeo faz sentido para eu gravar ele para você. E se você gostou desse vídeo aqui agora, não deixa de curtir, de se inscrever no canal. Isso ajuda bastante eu a continuar produzindo esses conteúdos, esses vídeos para vocês. Tá certo? No mais, espero que tenha gostado. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.